E a situação vai se afunilando tanto para Guilherme Boulos, vai deixando ele numa situação tão encrencada que ontem saiu o resultado de pesquisa do Quaeste, hoje vai sair do Datafolha. Pode esperar que vai vir mutreta aí, eles vão tentar salvar Boulos de qualquer maneira, através de muita manipulação. A gente pode falar, eles nunca acertam, principalmente Quaeste, Datafolha, Ibope, que é o IPEC e o tal do Ipesp. Eles nunca acertam nada, nada, absolutamente nada. 2018, Dilma seria senadora, o Suplicy seria senador aqui, seria senador, todo mundo viu em 2018. Aqui, Márcio França seria o senador, o astronauta Marcos Pontes. Belo Horizonte, eles estão mentindo para Dedéu. A gente vê nas próprias redes sociais o povo de Belo Horizonte, falando do Bruno, do Bruno, 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 que é o candidato do presidente Bolsonaro, deputado estadual. O deputado mais votado em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, eles colocaram o Guilherme Boulos em terceiro, com 21%, ele não tem isso. O Boulos hoje, hoje, mas para ser positivo ele tem 15%, tem 15%. O Nunes teve uma alta ali e tal, mas não teve um fator ali que levasse tanto o número dele. Eu gostaria que fosse ele e o Marçal para um segundo turno. Gostaria, os dois candidatos, um apoiado pelo presidente Bolsonaro e o Marçal que surgiu aí. E eu quero ver o Inácio ter a maior derrota, porque ele apostou todas as fichas dele em Boulos. Eu vou mostrar o panorama aqui, tem em Fortaleza, também porque eu tenho um público muito grande em Fortaleza. Gente, o André vai ser prefeito aí, hein? O André vai ser prefeito de Fortaleza. Escreve ali o que eu estou falando aqui. Minas Gerais, por exemplo, que eles colocaram o Bruno em terceiro, é mentira. É mentira. Toda vez, toda vez que acaba o período eleitoral, há uma reviravolta gigantesca em Belo Horizonte. Toda vez acontece isso. E vai acontecer aqui em São Paulo também. Eu vou passar um panorama aqui geral. Tem o Cleitinho, que teve uma ideia tão maravilhosa a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, olha, eu acho que resolveria todos os problemas, tá? E ele foi firme. Foi firme. E por isso que a gente tem que manter unido aqui. Porque a gente formando maioria no Senado em 2026, e nós vamos conseguir. Quanto mais a gente fortalecer o presidente Bolsonaro agora, tudo isso vai ser possível. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, pra você que tem um carro, tem uma moto, tem um caminhão, tem uma caminhonete, nós temos a melhor opção pra você proteger o seu bem, pra você não ficar mais com dor de cabeça, ficar com problema. De repente, não é só uma questão de uma batida de trânsito, questão também de proteger o seu veículo. Mas, por exemplo, teu carro pode dar algum probleminha. Você tem um guincho 24 horas, assistência no Brasil inteiro, em todas as regiões. É uma comodidade muito grande. Por exemplo, passe pra quem tem caminhão. É ótima oportunidade, porque a pessoa vai conseguir proteger com uma economia incrível. O seu automóvel também são parcelas pequenininhas. Cento e poucos reais pra veículos médios. Esses veículos tipo Renegade, Creta, HB20, meus amigos. Imagina com cento e poucos reais você proteger o seu veículo. Veículos menores, tá saindo menos de cem reais. Vale muito a pena você tirar essa dor de cabeça, essa preocupação. Agora, voltando, por exemplo, ter uma batidinha de trânsito, isso é normal. Às vezes acontece com a gente. Tem que estar andando por aí e tal, de repente uma pessoa passa um pare, passa um sinal vermelho, acontece. Você vai estar totalmente protegido, não vai ter que gastar uma fortuna pra poder ter que arrumar o seu carro. E o principal, principalmente quem tá nas grandes capitais, né? Roubo de veículos. Não vai lutar com um bandido, não, pelo amor de Deus. Pra isso, você tem que ter uma proteção que lhe garante qualidade, confiança, tranquilidade pra você rodar sossegado. E tudo isso, a maior associação de proteção veicular do Brasil, que é a Clube Autos, garante pra você. Tô deixando o telefone aqui logo abaixo. Entre em contato, o pessoal incrível pelo WhatsApp vai te dar toda assistência, tirar todas as suas dúvidas, pra você fazer a melhor proteção que você já fez na sua vida. Fechou? Falou em proteção, falou Clube Autos. O WhatsApp, link aqui logo abaixo. Vamos lá, meus amigos, chegando agora, com muita notícia, muita informação, tudo que tá acontecendo de importante aqui no momento. Eu vou passar aqui, meus amigos, esse momento que nós estamos vivendo, estamos em plena campanha para a vereança aqui em São José do Rio Preto. Ocupar uma das cadeiras tão importantes. Eu falo sempre, são poucas cadeiras, muitos candidatos. Então, você que confia, gosta do nosso trabalho, acredita nas nossas propostas aqui, pra ajudar a nossa cidade, o nosso município e também ajudar o presidente Bolsonaro, por isso que ele tá indo em todos os lugares aqui, eu peço com todo carinho pra você conversar com o seu amigo, com o vizinho, com o parente. Cada um de vocês aqui de Rio Preto que me conseguir dois, três votos vai ajudar muito. Eu não tô usando o fundo partidário, tenho à disposição, não tô usando. Sempre critiquei aqui, vocês que estão há anos me acompanhando sabem. Não vou usar esse dinheiro que depositaram na conta aí do Banco do Brasil. Não pedi doação de campanha, porque a gente fica preso depois. Eu quero fazer a coisa da maneira certa. Se for pra mim, chegar lá tem que ser da maneira correta. Nós somos vidraça, né? E nós realmente temos que fazer diferente. Mas com vocês eu tenho toda a liberdade de pedir essa ajuda. E a gente vai conseguir, sim, alcançar os nossos objetivos, tá? O nosso número é o 22432. Passe aí pros amigos, porque vai dar uma força muito grande. Nós estamos nessa mudança toda, né? Porque isso aqui é o que há de pior. A gente não pode deixar pessoas desse naipe chegar na política. Principalmente na cidade mais importante do Brasil. A nova pesquisa caiu como uma bomba pra ele. Se o Coaeste tá dando que ele tem 21%, pode ter certeza. Pode ter certeza que ele tá com uns 15%. É o Coaeste. Aquele mesmo Instituto de Pesquisa, que é a pesquisadora, né? Quando ia fazer pesquisa ali na época em 2022. O moço, como que você vai votar no Bolsonaro, moço? O Lula me deu um apartamento. Lembra aquele vídeo, aquela senhora? O Lula me deu um apartamento, moço. Moço, como se ele tivesse dado mesmo, né? Moço, esse é o nível Coaeste. Então, vocês já vejam só. Porque a Globo que encomendou a pesquisa. E trouxe aqui o Nunes com 24, o Marçal com 23, o Boulos com 21. E coloca empate triplo. Não, não tem empate. É alguma estratégia. Porque o Boulos tá com bem menos de 21. Tá com bem menos de 21. O Marçal tirou votos e eleitores do Boulos pra Dedéu. Pra Dedéu. Foi muito bom. Porque dá um poder de escolha aí pras pessoas. O Marçal tem entrado. E ele faz coisas que os outros candidatos não fazem. Ele fala as verdades. É o que o povo quer ouvir, gente. É o que o povo quer ouvir. Aqui ele falou do padre leiteiro. O padre leiteiro que foi pego ali com a mão nas calças. Passou por perito, tudo. Ele sabe. Quem tem coragem de defender um sujeito aqui lá, pelo amor de Deus. Olha aqui com o Marçal. Faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali pra politicagem. Faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali pra politicagem. Faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali pra politicagem. Faz sentido. O padre lança leite. Ai, Jesus amado Jesus amado E aqui ó, o comentário pessoal Nossa, tô apaixonada por esse cara E adivinha quem são os amiguinhos Do Padre Milk O Padre Leite Ele não falou isso, KKK Na moral Esse cara tá se tornando Tá tornando essa política sensacional Nem assim consigo acreditar Olha lá, Padre Júlio Meninote Alguém tem um arroba desse Padre? Padre Lança Leite Marçal é demais Mamadeira tá cheia O povo tirando sarro do Padre Lança Leite Ele comete as suas Gente, um país sério esse homem Tava, ó Você não é Padre nem aqui Pode tomar que você não fica bravo comigo Fique chateado Mas não é Padre nem aqui, nem na Conchichina Rapaz, que coisa mais Nefasta, olha, dá até um Uh, o Trimelique Aqui, esse Padre no Olha, deixa eu me conter aqui Lá em Fortaleza Pra quem me acompanha aí, ó Beijão, obrigado pelo carinho aí É A minha quarta maior audiência aqui do canal São vocês aí de Fortaleza Agradeço muito O André vai ser prefeito, tá? Posso adiantar aqui pra vocês Posso adiantar Tem o Capitão Wagner Ele tem muita força, certo? Mas ninguém vai tirar essa prefeitura do André não Vai não Tal de Sarto Pelo amor de tal de Evandro Olha aqui, ó Os candidatos Segunda rodada de pesquisa do Coeste Indica o empate na margem de erro O Capitão Wagner com 24% O André com 21% Evandro Leitão do PT Esse Evandro Leitão do PT 21% mentira deslavada Eles tentam fortalecer o PT em tudo O PT tem duas bengalas Que é a imprensa e o judiciário E o tal do José Sarto do PDT com 18% O André tá um fenômeno aí em Fortaleza Tá um fenômeno A hora que abrir essas urnas A gente vai ter tanta surpresa de novo Com esses institutos de pesquisa mentirosos O bicho tá Matando a pau Tá bonito demais ver a campanha do André O Wagner tem muita força Só que o André tá sendo um fenômeno É o deputado mais votado Pela segunda vez Do estado Em Belo Horizonte Estão colocando aqui Que o tal de Tramonte Tem 27% das intenções de voto Que o tal de prefeito Fuad Que ele subiu O cara tava lá embaixo Lá embaixo Subiu pra 20% Gente Minas Gerais Os caras tentam manipular tudo Principalmente que o Coaeste É de Minas Gerais O dono Fez campanha pra Fernando Pimentel Aquele mesmo que A secretária de educação A tal da Macaé Não sei das quantas aí Que foi colocada no Direitos Humanos agora A mulher responde por vários crimes Vários crimes É o modo PT E o Engler tá com 16% Cês querem apostar comigo Que o Bruno Engler Vai ser prefeito de Belo Horizonte Cês querem apostar comigo aqui Que vai chegar Abrir essas urnas aí Vai ter uma surpresa gigantesca de novo Aí os institutos de pesquisa Oi A gente errou Pesquisa e análise E não sei o que O Bruno Engler Meu povo de BH Vai ser prefeito de vocês aí Eu tenho essa ótima notícia Pra dar pra vocês Vai Vai por mim Vai por mim Cês vão ver só Todo ano é a mesma ladainha Todo ano Estão acabados Esse povo da esquerda Povo da esquerda Lá em Belo Horizonte Os três aí O único que é de direita Que é apoiado pelo presidente Bolsonaro Que é um menino nota 10 É um menino de ouro É um menino casca de bala É um menino sensacional É um menino maravilhoso É o Bruno É o Bruno Esse se preocupa com você O resto meus amigos É aquela velha classe política Olha que o outro de Minas Minas não tem só O pão de queijo de bão Tem um Puxa que Minas Caraca É Bruno É Nicolas E é esse cara aqui Que eu admiro pra Dedeu Esse cara Vem com uma ideia aqui Que ó Revolução Matou a pau Olha só Então se copiar coisa boa Não tem problema nenhum A gente faz um plebiscito Aqui e pergunta O que vocês acham Dos ministros Serem eleitos pelo povo Pelo voto popular Você já pensou Ter que bater na porta Até cada cidadão agora E ir lá pra Minas Gerais Pro Norte de Minas O Vale de Actionha Lá pra Belo Horizonte E ter que ir lá pedir voto Pro povo Ter que fazer Falar Eu quero ver Aí eu quero ver Defender aqui Legalização de droga Descriminalização das drogas Aí eu quero ver Legalização do aborto Eu quero ver Defender Eu quero ver Imagina Fazer um vídeo Né Ou ir pra Pra televisão Ter horário eleitoral Gratuito também Pra eles também Aí eles vão lá Com a cara deles Vai falar Eu sou a favor De legalizar as drogas Eu sou a favor De saúde Segurança Educação Aquela daí Que tá passando Na sua casa E que você vê isso Toda hora Essa injeção de saco Você já pensou Então gente Se vocês toparem Se vocês quiserem Eu faço questão De também copiar Lá no México E essa turma agora Tem que ser eleita Pelo povo E outra coisa Tem mandato Viu Chega Vitalício Vai ministro Eu tô pensando aqui Se a população brasileira Topar Falar que pode fazer Eu faço igual O México fez Nada se cria Tudo se copia Então se copiar Coisa boa Não tem problema Não A gente faz um plebiscito Aqui e pergunta O que que vocês há No México Os caras fizeram isso Plebiscito Pra colocar ministros Na Suprema Corte É o mais justo É o mais justo Grande ideia Do Cleitinho Fazer um plebiscito Pra as pessoas escolherem Pra as pessoas escolherem E eles terem que pedir O voto Pro cidadão Não pra um sujeito Que nem Inácio Será que eles iam Com todas essas propostas Que tá acontecendo aí Eles iriam ter coragem De falar isso aí Na cara do povo A favor de liberação disso A favor de liberação Daquilo Tirar bandido da cadeia A polícia não pode subir morro Pra combater bandido Será Resolveria O nosso país Não ia ser Estados Unidos Ia ser o O mais pica das galáxias Não ia ter pra Nenhum país do mundo Ia chegar perto da gente Se a gente resolvesse esse problema O povo escolher O povo tem o direito De escolher E de quatro em quatro anos Troca 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 Rapaz Que potência Nós ia ser Mas que potência Ia ser um foguete Elon Musk Ia dar até ré Ia dar até ré O bicho ia ficar bonito O Brasilzão Ia ficar bom Meu Deus do céu Que ideia Do Cleitinho Parabéns a ele Parabéns Compartilha esse vídeo Pra mais pessoas verem Compartilha aí Posso contar com vocês Então compartilhe Já deixa o comentário Se inscreva no canal Ativem o sininho Aqui que ajuda muito Aqui o nosso trabalho Fechou? Grande abraço pra todo mundo Fique sempre com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui